Minha casa é o chão da campina A minha rotina é uma estrada Oi, aqui Alice Passos Todo mundo quer viver sem desilusão Mas até o amor que faz sofrer vale mais que a solidão Todo mundo quer viver sem desilusão Mas até o amor que faz sofrer vale mais que a solidão Tô vindo hoje e vou vir amanhã, quinta-feira, dia 13, pra lançar meu primeiro CD Chamado Voz de Violões Quem chorou sabe o mal que dá Porque eu disse amor pior que há Tudo que eu sofri Eu sei que não vou mais sofrer Depois que eu vi essa estrela acontecer Tudo que eu padeci Não vou nunca mais padecer Depois que eu vi essa estrela aparecer Nele eu convido 13 violonistas brasileiros Pra me acompanhar nas músicas deles Tocando violão ou cantando também Prefiro tentar a paixão que é infinita Prefiro arriscar, ter alma aflita Do que nunca ter por quem chorar Prefiro a mágoa do que nunca ter por quem chorar Vamos saber se contaram Nossa história certo Vamos rever o que existe do nosso passado Devemos conhecer nossos heróis de perto Tentando consertar e aprender o cerrado Quem foi o herói que despertou o homem Foi quem lutou pra não passar mais fome Quem foi o herói que despertou o homem Foi quem lutou pra não passar mais fome E hoje eu vou receber três violonistas Amanhã eu recebo dois deles Que participaram do disco Maurício Carrilho e Pedro Messina Cheguei no primeiro subiu A Yara mandou me chamar Não vim pra perder desafio Nem sou de fugir, camarada Sem medo é que eu ando no fio Na pata que quer me cortar Fui feito no mesmo fetiro Do mestre que fez mandandar Esquendo qualquer sangue frio No aço do meu patoar Um golpe de vento vadio Rebendo corrente de ar Gostaria de convidar a todos É feliz a voz do vento E é contente a voz da água Mas o meu contesta lento Sai de mim com voz de mar Mas seu cantor não desiste É que sei que lá no fundo Todo canto mesmo triste ANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAND